Olá, nós já falamos sobre o método científico e hoje a gente vai ver a importância de tentar aplicar essas etapas do método científico no nosso dia a dia. Então seria uma forma de tentar usar a observação, o levantamento de perguntas, buscar as provas, as evidências para então se acreditar em algo ou não, para considerar alguma afirmação verdadeira ou não. Então a gente vai ver como exemplos de como trazer essas ideias do pensamento científico, do pensamento crítico para o nosso dia a dia e aplicar isso no cotidiano. Então eu já falei um pouquinho sobre isso para vocês lá no início do ano, quando eu contei a história do Neil deGrasse Tyson e da Fada do Dente, a gente, creio que eu falei em todas as turmas, se eu não falei em alguma foi por falta de tempo, mas eu vou trazer aqui para vocês o vídeo. Então esse exemplo do Neil deGrasse Tyson, ele vai vir de encontro à aula de hoje então, que também é um exemplo prático da aplicação dessas ideias do método científico. Nós vamos então falar hoje sobre o Roudini. Vocês já devem ter ouvido falar. ele foi um ilusionista muito famoso e aqui, só antes de falar sobre ele, eu retirei todas essas ideias aqui da apresentação de slides, enfim, toda a inspiração para essa aula. eu partiu então do blog Nas Trilhas da Razão, aonde vocês podem acessar nesse link e lá fala então sobre esse assunto da aula de hoje. Eu cheguei através desse blog porque um ex-professor meu da Ux escreve para esse blog, esse texto é dele, então é o Guilherme Brambatiguzo. Inclusive ele me deu algumas ideias para acrescentar aqui na aula, que eu pedi um auxílio dele, já que é um assunto bem importante e que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês. Então, agradecimento especial ao professor Guilherme. Então, agora sim, eu vou contextualizar para vocês quem foi o Roudini. Então, ele era um mágico ilusionista, também ele era um escapista, então ele era preso com correntes, com cordas em situações perigosas, embaixo da água ou era enterrado e ele então utilizava ali os truques do ilusionismo para se livrar dessas correntes, dessas amarras, dos cadeados e ele fugia então dessas situações. Então, ele foi famoso principalmente por esses números de escapismo. Ele viveu na época dos anos 1900, foi uma época onde as pessoas acreditavam em médiums. Então, eles acreditavam que ao conversar, ao solicitar os trabalhos de um médico, de um médium, eles poderiam contatar, então, pessoas que já haviam falecido. Ele sempre, Roudini então sempre foi curioso sobre temas místicos, temas ocultos que envolvessem vida após a morte. E aí, em 1913, a mãe dele, chamada Cecília, ela faleceu e ele era extremamente apegado a ela, eles eram muito próximos. E aí, então, quando ela morreu, ele ficou mais fascinado ainda por esses assuntos de vida após a morte e ele tinha uma vontade enorme de poder contatar a mãe dele, depois de morta. Mas ele sabia que precisava de provas, né, de que esses médiums realmente poderiam contatar as pessoas que já haviam falecido. Então, aqui, ele escreveu um livro, depois ele fez toda uma pesquisa, né, fez vários testes com os médiums para ver se o que eles alegavam era verdadeiro ou não. Isso resultou, então, nesse livro. E aqui tem um trechinho do livro que resume bem todo esse trabalho dele. Então, ele diz que não cabe a nós provar que os médiums são desonestos, que os médiums é que tem que provar que eles são honestos. Aqui também uma outra frase do livro, que ele diz Analisando essa frase dele, dá pra perceber, então, aqui, dois detalhes bem importantes. Dá pra ver que ele queria acreditar que seria possível falar novamente com a mãe dele. Então, ele tinha uma vontade muito grande de falar com a mãe dele, já que eles eram bem apegados quando ela estava viva. E, por ele acreditar que poderia falar com a mãe depois de morta, isso também mostra que ele acreditava que existia uma vida depois da morte. Então, se a gente for analisar, ele tinha duas crenças aqui bem arraigadas, que ele tinha uma vontade muito grande de acreditar nisso. Se acreditar nisso fazia ele se sentir melhor, né, fazia ele se sentir que a mãe dele não teria partido de vez, então ele se sentia próximo da mãe dele de alguma forma ao acreditar nisso. Então, ele se sentia melhor assim. E esse é exatamente o perfil típico de uma pessoa que acaba sendo vítima das suas próprias expectativas e desejos. Porque a pessoa quer acreditar tanto naquilo que, às vezes, qualquer evidência, qualquer coisa que aconteça, a pessoa manipula aquilo, a explicação daquilo, pra chegar naquilo que ela quer acreditar. Então, aqui vem essa pergunta que o Rudini começou a pensar sobre isso. As pessoas podem contatar os espíritos dos mortos? Como é que a gente vai testar esse tipo de alegação? Então, tentem pensar um pouquinho. Como é que a gente vai, pode testar, fazer algum tipo de experimento, pra saber se realmente uma pessoa que diz falar com os mortos, realmente tá falando com aquela pessoa que ela diz contatar. Então, que tipo de evidências fariam você acreditar em um médium? Que tipo de coisa ele teria que ser capaz de fazer, ou de te mostrar, ou de te falar, pra fazer com que tu acredite que ele tá falando com alguma pessoa que já faleceu. Então, claro que aqui eu utilizei um gif, né? Esse tipo de coisa seria bem impressionante, né? Se algum médium fizesse algo assim. Mas, ainda assim, a gente sabe que os nossos sentidos podem nos enganar, né? Então, poderia ter algum tipo de fio que, olhando assim, não teria como ver que tá fazendo a cadeira girar, enfim. Também é interessante pensar nas evidências que fariam a gente acreditar menos em um médium, né? Então, por exemplo, a brincadeira do copo, né? Bem famosa. O copo só se mexe se todas as pessoas estão com o dedo ali em cima. Como é que ele não é capaz de se mexer sozinho? Por que que tem que ter as pessoas ali junto? Então, tudo é que... São pontos a se pensar. Então, aqui. Eu comentei que, né? Em 1900, as pessoas acreditavam muito nisso. Os médiums ganhavam muito dinheiro com esse tipo de coisa, né? Dizendo que conseguiam contatar as pessoas já falecidas. Então, por que as pessoas acreditavam tanto nisso? Os médiums, eles diziam informações sobre a pessoa falecida que a pessoa que estava ali achava que não teria como ele saber daquilo. Achava que era algo que só realmente a pessoa que morreu poderia estar dizendo. Também, durante as sessões, aconteciam coisas extraordinárias, como objetos se mexendo, sons que pareciam serem inexplicáveis, mensagens que apareciam de repente na parede, em algum local. E, inclusive, alguns comitês científicos iam para essas sessões espíritas, acompanhavam algumas sessões e teve até alguns comitês que não conseguiam detectar onde estava a fraude, que eles mesmos também acabaram, por alguns momentos, não vendo onde estava a farsa daquilo. Eles não conseguiam ver, porque aquilo era tão bem feito, que, num primeiro momento, eles também não conseguiam ver onde estava a farsa nessas situações. Mas, Rudine, ele não estava satisfeito com as conclusões desses comitês e nem com os testemunhos das pessoas. Ele queria, ele mesmo, ir acompanhar essas sessões e verificar por ele mesmo se aquilo podia ser algo em que ele pudesse acreditar ou não. Então, ele acabou se baseando numa frase... Claro, Carl Sagan, ele é um cientista que viveu muito depois do Rudine. Mas a ideia do que o Rudine aplicou seria o que a gente resume aqui na frase do Sagan, que diz que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, era isso que o Rudine estava buscando. A alegação extraordinária era falar com os mortos. E, para se provar isso, teria que ter uma evidência extraordinária à altura de algo que seria um feito tão... incrível, né? Falar com alguém que já teria morrido. Então, ele acabou fazendo uma aplicação prática do pensamento crítico ou do pensamento científico. Então, ele tinha uma afirmação inicial, né? Ele tinha esse questionamento se essas performances dos médiuns realmente eram manifestações de espíritos, né? De pessoas que já haviam morrido. Ele, então, a partir disso, tinha que verificar quais eram as provas, as evidências que seriam relevantes, né? Para mostrar que esses médiuns conseguiam ter contato com os espíritos. Avaliar isso de forma crítica. E, depois, então, pensar conforme as provas que foram obtidas ao analisar essas situações. Ou, aqui, então, uma foto do Rudini antes de um número onde ele era preso com correntes e colocavam ele embaixo da água e ele, utilizando os truques de ilusionismo, ele escapava, então, dessa situação ileso. Então, ele acreditava que a melhor maneira de testar essas performances dos médiuns era indo, assistindo, acompanhando essas sessões e, depois, tentando ele mesmo repetir os feitos que eles faziam durante as sessões. E, à medida que ele foi fazendo isso, indo até as sessões, ele também conversou com alguns colegas dele da área do ilusionismo para também acompanharem sessões espíritas. E, então, os resultados foram de que eram truques que os médiuns faziam durante essas sessões de espiritismo. Então, os sons que se ouviam, os objetos que se mexiam, ou mensagens que apareciam, eram truques. E eles, enquanto mágicos, enquanto ilusionistas, estavam bem habilitados para analisar esse tipo de performance, porque era o que eles faziam também nos números deles. Então, eles tinham mais facilidade em descobrir aonde estava o truque, porque eles faziam isso também nos números deles. Então, aqui, suponhamos que um grupo de pessoas está no meio de uma sessão espiritualista, e, aí, então, uma mesa começa a se levantar alguns centímetros acima do chão da sala escura. A gente tem duas explicações possíveis. Então, tem a sessão espírita, está escuro, e a mesa começa a se levantar do chão. A gente tem duas explicações. Então, a primeira seria a de que realmente é um espírito que está fazendo isso. E a segunda explicação seria a de que tem um truque por trás disso, né? Tem algum tipo de alavanca, de corda, de alguém que está fazendo isso sem que os outros percebam. Dessas duas explicações possíveis, qual seria a mais plausível, a mais provável de ser verdadeira? A gente poderia utilizar aqui o que se chama de navalha de O'Khan. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso em algum filme, que a navalha de O'Khan diz que, diante de várias explicações para um problema, a mais simples, provavelmente, é a que tem mais chance de estar correta. Então, diante de várias explicações, normalmente, e na maioria das vezes, a explicação mais simples é a que tem mais chance de ser a correta. O'Khan foi o filósofo antigo que foi o primeiro a cunhar essa ideia e é chamada de navalha porque a hipótese mais complicada seria cortada, né? E se usaria, então, a hipótese mais simples, que provavelmente seria a que teria mais chances de ser verdadeira. E aqui também, a navalha de O'Khan dá para ser explicada através dessa frase do Arthur Conan Doyle, que ele diz quando você elimina o impossível, o que restar, não importa o quão improvável deve ser a verdade. Então, essa frase dele resume bem a ideia da navalha de O'Khan, que é que a explicação mais simples provavelmente é a mais correta. E Arthur Conan Doyle, ele foi o escritor, né, de Sherlock Holmes e de vários outros livros. E a mulher dele era, se dizia, médium. Tá? Então, segurem aqui o nome do Arthur Conan Doyle, inclusive segurem essa frase dele, tentem lembrar depois essa frase dele, né, de não acreditar em algo improvável porque provavelmente a verdade é aquilo mais simples, tá? Então, lembrem disso, de que ele fala em eliminar o impossível, porque depois eu vou contar um acontecimento com o próprio Rudini que contradiz essa frase dele, né? Então, ele dizia isso, mas em certas coisas da vida dele não era exatamente isso que ele aplicava. Então, o Rudini, ele tinha muita vontade de contatar a mãe, né, e ele queria, mas mesmo querendo muito falar com a mãe, ele sabia que ele não ia acreditar em qualquer coisa que apresentassem pra ele. Ele precisava de provas concretas. Então, ele tinha... Como é que ele conseguiu controlar isso? Porque muitas vezes a gente tem tanta vontade de algo, a gente quer tanto alguma coisa que a gente acredita naquilo que vai confirmar os nossos desejos. Então, ele conseguiu, mesmo querendo muito isso, ter um pensamento crítico e buscar as provas que realmente fossem concretas e mostrassem pra ele que se o médium estaria contatando a mãe dele, aquilo realmente era verdadeiro. Então, ele tinha um desejo enorme, né, por conhecer a verdade e não simplesmente acreditar naquilo que pra ele era mais confortável ou mais fácil. Ele tinha clara a diferença entre o querer acreditar e o querer saber. Então, ele queria acreditar que seria possível falar com a mãe dele depois de morta, mas ele queria saber se isso realmente era possível. Mesmo querendo muito acreditar nisso, ele não queria só acreditar, ele queria ter provas de que aquilo era verdadeiro. E ele tinha consciência também de que chegar ao conhecimento disso era bem mais difícil do que acreditar, porque pra acreditar é simplesmente um exercício de pensamento e conhecer algo, tu precisa fazer um exercício de buscar as provas daquilo, né, testar as hipóteses pra chegar nas provas. Então, é mais difícil, é um processo mais elaborado. Só acreditar em alguma coisa é algo fácil, acontece só aqui dentro da tua cabeça e pronto. E conhecer algo é diferente, envolve um esforço bem maior. Ele também aumentou o padrão de exigência para as evidências que analisava, porque ele queria acreditar, então ele sabia que era talvez fácil de enganar ele, porque ele queria muito falar com a mãe dele depois de morta, então ele tinha essa consciência de que por ele querer muito talvez fosse fácil de enganar ele, então ele aumentou muito o padrão de exigência pra ter as provas de que talvez o médium estivesse contratando a mãe dele. E outra coisa também que foi bem importante foi que a profissão dele era ser ilusionista, então ele conhecia muitos truques de como enganar os sentidos das pessoas, fazerem as pessoas acreditarem naquilo que ele queria e ele tinha pediu ajuda pra outros ilusionistas, então como eu disse ele era especialista no escapismo, em números aonde ele escapava de situações perigosas e ele conhecia vários outros ilusionistas que eram especialistas em outras áreas, então alguns eram especialistas em desaparecimento de objetos ou com cartas de baralho, enfim, então ele teve a ajuda desses outros ilusionistas e inclusive de outras pessoas que também queriam chegar nesse conhecimento de descobrir se os médiuns realmente contatavam os mortos ou não. Então, como eu disse antes, muitas pessoas acreditavam nos médiuns porque eles traziam informações que a pessoa achava que só o morto sabia, mas na verdade eles tinham várias técnicas pra chegar nessas informações, então eles mesmos às vezes antes de a pessoa ir, eles conversavam com amigos, com familiares ou eles tinham pessoas que faziam isso por eles, eles também às vezes lançavam algumas afirmações que faziam a pessoa, a própria pessoa dar pra ele a informação que ele queria, então ele fazia algum tipo de comentário que levava a pessoa já a acabar revelando pra ele a informação que ele queria, que é o que a gente chama de efeito de viés de confirmação, então aqui uma outra frase do livro dele que explica melhor isso, então durante um de meus compromissos em Berlim, na Alemanha, eu conheci um capataz de uma fábrica de cofres que me disse que ele fazia uma cópia da chave para cada cofre que passava por suas mãos e que ele vendia essas chaves para médiuns, mas com o entendimento expresso de que nada poderia ser roubado, os médiuns asseguravam a ele que tudo que queriam era uma oportunidade de ler a correspondência e os documentos privados que os cofres continham, então vejam, as pessoas guardavam documentos, recordações importantes nesses cofres e o dono desse estabelecimento fornecia as chaves para os médiuns e os médiuns iam lá e tinham acesso a informações confidenciais de todas as pessoas que tinham pertences cofres guardados ali. Então, óbvio que a pessoa não ia imaginar que o dono lá desse local onde tinha os cofres fazia esse tipo de coisa, então as pessoas acreditavam naquilo que o médium estava dizendo e era uma informação que ele simplesmente foi lá, pegou a chave do cofre e leu lá nos documentos, nas recordações que tinham lá. Comentei antes da frase do Arthur Conan Doyle ali que confirmava a ideia da navalha de Okan de que a afirmação mais simples, a explicação mais simples provavelmente é a mais, a que tem mais chance de estar correta e ele, né, falava em não acreditar em coisas improváveis ou impossíveis. Então, como eu comentei antes, a esposa dele era médium, então aqui uma foto dos dois, e ele era amigo do Rudine. Então, sabendo que o Rudine ia nessas sessões de espiritismo, o Arthur Conan Doyle, Conan Doyle, convidou o Rudine para uma sessão espírita conduzida pela mulher dele. Então, aqui uma citação do Rudine sobre esse dia. Eu queria especialmente falar com minha mãe porque aquele dia, 17 de junho de 1922, era o seu aniversário. eu estava determinado a abraçar o espiritualismo se houvesse alguma evidência forte o suficiente para dirimir as dúvidas que tomaram conta de meu cérebro pelos últimos 30 anos. Então, ele foi nessa sessão espírita muito esperançoso de que ia conseguir contatar a mãe dele, principalmente por ser o aniversário dela. E, durante a sessão, foram ditas só informações vagas sobre a mãe dele. Nem foi mencionado que era o aniversário dela, né? Se a mãe dele realmente estivesse vindo do além conversar com ele, óbvio que ela ia fazer menção ao aniversário, a ter o presente de conseguir falar com o filho. Isso nem foi mencionado durante a sessão. A médium trouxe uma carta supostamente escrita por Cecília, só que a carta estava escrita em inglês e a mãe do Rudini nem falava essa língua, a mãe do Rudini falava húngaro. Inclusive, quando o Rudini questionou o fato de a carta estar escrita em inglês, Doyle até tentou explicar que os espíritos ficam mais educados com o tempo e que ela tinha aprendido inglês no paraíso. Então, óbvio que o Rudini não acreditou nisso, né? E tem um outro detalhe. Antes de a mãe morrer, o Rudini combinou com ela uma senha que, caso, então, a mãe conseguisse contatar o Rudini depois de morta, ela teria que falar essa frase que eles combinaram e em todas as sessões nunca ninguém conseguiu chegar a descobrir a frase que ele e a mãe tinham combinado de que seria a senha, né, para ela provar que estaria falando com o filho do além. Então, o Rudini foi em tantas sessões espíritas conseguiu ver descobrir como eram feitos vários dos truques que ele mesmo conseguia replicar essas sessões espíritas na casa dele. Então, ele descobriu, né, esses truques que os médiuns utilizavam e ele conseguia replicar esses truques. aqui, então, tem uma foto dele com o espírito de Abraham Lincoln que está mostrando, né, como era fácil falsificar imagens com fantasmas mesmo lá no início do século XX. Então, aqui também ele estava mostrando como era fácil, né, montar essas fotos com espíritos que ele mesmo montou essa foto. Então, aqui é importante destacar que o Rudini ele tinha uma coragem muito grande para buscar a verdade. Como eu disse, para ele era mais cômodo e mais fácil acreditar que a mãe dele estava falando com ele do além porque, né, ele, para ele seria muito melhor se fosse assim porque ele não estaria tão sozinho, ele teria algum contato com a mãe de alguma forma. Mas, mesmo sendo mais difícil para ele acabar enxergando a verdade de que não tinha como a mãe falar com ele depois de morta, ele tinha essa coragem de ir em busca da verdade, mesmo a verdade sendo diferente daquilo que ele gostaria que fosse real. Então, ele, né, poderia ter se contentado com as mensagens que os médiuns diziam ser da mãe dele, ele poderia também ter reduzido o padrão de exigência dele, poderia ter acreditado em qualquer coisa que dissessem ou mostrassem para ele e ele fez mais que isso, né, e ele queria ter as razões suficientemente fortes para aceitar como verdade o que falavam para ele. Então, ele exigia padrões de provas bem relevantes. e aí, então, ele decidiu apontar os problemas com as alegações dos médiuns. Então, mesmo isso sendo algo que, para ele, né, teria que fazer ele aceitar de que não teria mais notícias da mãe, inclusive, ele acabou perdendo a amizade de várias pessoas. Então, o próprio Arthur Conan Doyle, depois dessa sessão aonde o Rudini disse que não tinha como ser verdade o que eles diziam de estar falando com a mãe dele. Então, o próprio Arthur Conan Doyle acabou não sendo mais amigo do Rudini depois disso e, óbvio, que todos os outros médiuns que ele desmascarou também, né, acabaram não, enfim, né, ficando brigados com ele de certa forma. mas, mesmo assim, ele teve essa coragem de buscar a verdade. Então, ele teve coragem de sair da bolha, né, de sair da zona de conforto dele, que seria muito mais fácil acreditar que os médiuns estavam falando com a mãe dele e pronto, mas não, ele teve essa coragem de ir buscar a verdade, mesmo que essa verdade fosse algo que não trouxesse tanto conforto para ele assim. Então, se a gente for ver, o que o Rudini fez foi uma aplicação do método científico. Então, a partir de uma observação, né, o que era essa observação? Ele via os médiuns alegando que contatavam os espíritos dos mortos. A pergunta, então, que ele tinha era se realmente isso era possível. Então, depois que a mãe dele faleceu, a pergunta dele acabou sendo se algum médium poderia contatar a mãe dele, agora, depois de falecida. Então, a hipótese dele, a hipótese dele era de que eles não conseguiam, de que eram farsas. Então, aí ele foi, nessas sessões, foi fazer o experimento, ele ia nessas sessões e ele analisava os truques desses médiums e eram todos truques que ele mesmo conseguia fazer depois. os próprios conhecimentos dele como mágico, ajudaram ele a identificar bem fácil os truques dos médiums. Aí, então, ele analisou essas evidências do que ele observou e aí ele viu que não teve nenhum médium que fosse capaz de provar que ele realmente conseguia contatar os espíritos dos mortos. Tudo que os médiums faziam durante as sessões, ele conseguia depois ver onde estava o truque e ver que aquilo não tinha nada de sobrenatural. E aí, então, ele chegou na conclusão de que nenhum médium conseguiu realmente contatar espíritos dos mortos. Então, essa frase aqui dele do livro resume exatamente isso. Nos 25 anos da minha investigação e nas centenas de sessões em que assisti, nunca vi ou ouvi nada que pudesse me convencer de que existe uma possibilidade de comunicação com os mortos. Para complementar isso, digamos que todos os livros que existem fossem queimados, sumissem, que o registro digital deles também. Daqui a um tempo, quando as pessoas começassem a analisar as coisas com base nas evidências, aplicando o método científico, as pessoas iam chegar nas mesmas conclusões que a ciência já chegou hoje, porque as pessoas iam repetir os mesmos experimentos e iam chegar na verdade. Ou no que é mais próximo do entendimento da gente enquanto ser humano, de entender algo como verdadeiro ou não. então, espero que tenha ficado claro, esse exemplo então de como o Rudini buscou as provas de algo para chegar então à conclusão de um conhecimento ser verdadeiro ou não, seria o que é interessante de a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, o próprio Neil deGrasse Tyson lá no primeiro vídeo diz, né, que a forma que ele conduziu os filhos a fazer experimentos para descobrir se a fada do dente existe ou não, é aquilo que todo adulto deveria fazer. Então, acreditar naquilo que se tem as provas. Então, espero que essa aula tenha contribuído para vocês, espero que contribua não só no entendimento dos conteúdos de ciências que a gente vê durante as nossas aulas, mas que também auxilie no crescimento de vocês, né, enquanto alunos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres pensantes, enquanto seres humanos que tenham a capacidade crítica, né, de analisar o que está ao seu redor e chegar no que seja mais próximo.